Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos vocês Hoje é terça-feira e é uma grande alegria poder estar aqui para levar até seu coração a palavra de Deus Pois Deus quer falar contigo Que neste dia de hoje possamos elevar o nosso coração a Deus e pedir para que Ele venha nos acompanhar, nos abençoar e conduzir todo o nosso dia Hoje é dia de São Tiago Maior, filho de Zebedeu e irmão de João Evangelista Recebeu de Jesus um chamado para fazer parte do grupo dos doze Foi testemunha privilegiado de acontecimentos importantes da vida do Senhor E o primeiro apóstolo a conhecer um martírio É considerado o primeiro evangelizador da Espanha Obrigado a você que nos acompanha pelo Facebook, o Youtube e o WhatsApp Compartilhe, seja também um evangelizador O evangelho de hoje é tirado de Mateus capítulo 20, nos versículos do 20 ao 28 Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido Jesus perguntou O que tu queres? Ela respondeu Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino Um à tua direita e outro à tua esquerda Jesus então respondeu-lhe Não sabes o que estás pedindo? Por acaso podes beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam Podemos Então Jesus lhes disse De fato, vós beberéis do meu cálice Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda Meu pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais eles o preparou Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos Jesus, porém, chamou-os e disse Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem Entre vós não deverá ser assim Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor Quem quiser ser o primeiro, sige vosso servo Pois o Filho do Homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos Essas são para nós, palavras da salvação Glória a vós, Senhor Meditando a palavra do Senhor Nesse Evangelho, o Senhor vem nos chamar mais uma vez A sermos humildes e a buscarmos nele de todo o nosso coração Quando ele nos fala Seja o primeiro a servir Não espere ser servido, mas seja o primeiro a servir Ele vem nos dar um exemplo de humildade e de simplicidade Assim como ele lavou os pés dos seus discípulos Servindo os seus discípulos Ele nos chama a estar a serviço A serviço do seu reino E a estar junto dele E a não querer lugares de honra Lugares altos Mas sim estar junto dele Na simplicidade do serviço e do amor Rezemos juntos Ó sangue e água Que churrascos do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Que Deus possa abençoar você e sua família Tenha todos um santo e abençoado dia Fiquem ligados nas nossas redes sociais Para não perder nenhum dia do Evangelho Pois Deus quer falar contigo diariamente através dele Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém